De carinho Mulher gosta de Ficar bonita A gente quer ser feliz Mulher quer ter o seu espaço Olá, mulheres de Deus Povo de Deus, povo abençoado É muito bom estar aqui nessa tarde com você Eu estou aqui já, já mudei o look Já está assim, mais aconchegante Estamos no outono, entrando inverno já E é muito gostoso te ver, né? Como o tempo muda, as estações mudam, a vida muda E hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo Olha só, estratégias para o empreendedor Empreender é mais ou menos isso, né? Você vai mudando, você vai se arriscando Você sente como é que está o clima E mergulha numa nova estratégia Numa nova oportunidade E para bater esse papo aqui comigo Está aqui o Wilton Nascimento Que é mentor financeiro Obrigada pela tua presença Olá Deus te abençoe Obrigado a você também Vamos falar bastante, viu? Vamos conversar e colocar aí, né? Um papo bem gostoso, como sempre, né? A gente também vai ter, daqui a pouquinho Eu vou falar para vocês um algo bem interessante aqui Que é uma mulher empreendedora O Fábio é stamp Isso Tudo bom? Consultor também Obrigada pela tua presença Tudo bom? Prazer muito grande estar aqui Eu sei que o papo hoje é animado É um assunto que eu gosto muito de discutir Bacana, que bom A gente tem aqui homens, né? Mas representando também as mulheres A Keila Gleick, tudo bom? Tudo bem Prazer estar aqui de novo Que bom te receber Voz linda, abençoada Sempre alegrando o nosso coração E ministrando nossas vidas com músicas tão lindas Fala um pouquinho do teu trabalho Hoje você vai cantar Sublime Amor Hoje eu vou cantar muito Sublime Amor Isso, eu estou certo E eu estou nas redes sociais Para quem não me conhece Eu sou a Keila Gleick, né? Eu tenho um ministério missionário Só que na área voltada para a área da música Estamos aí Tu que compões, né? Todas as canções do CD São compostas por mim Inspiradas pelo Senhor, né? E tá aí São nascidas de experiências E que todo mundo que ouvir vai perceber isso Bacana, olha só Os contatos dela aparecem sempre aí na telinha Se você que tiver qualquer dúvida Quer convidar ela para ir na sua igreja De abençoar, né? Isso aí Um culto maravilhoso Também entre em contato com a gente Que a gente passa todas as informações E olha só também Que eu falei, né? De empreender A gente vai ter lá no nosso artesanato Uma mulher, uma empreendedora A Alessandra Pérez Ela é artesã E ela faz arte de reborn, é isso? Isso São bebês reborn Que a gente transforma E deixa parecido com crianças Muito parecido Não é igual, né? Tem um Igualzinho Idêntico Olha só que lindo Delicado, né? Tem até aquelas Aqueles Aquelas vermelhidões do bebê recém-nascido E suas veias A pintura É o implante Fio a fio É um trabalho realmente feito com muito carinho Muita atenção É uma arte, né? Trabalho artístico E veio compartilhar aqui com a gente Muito obrigada Eu que agradeço Deixa a pessoa E aí você está em casa, né? A gente falando aqui Você procurando O que eu faço nesse momento? Estou querendo entrar no mercado de trabalho Ou então, de repente, vou empreender e fazer alguma coisa Como é que é essa história? Qual é a melhor maneira de fazer, de empreender? Eu acredito que todos nós temos um talento natural Você tem um talento, você tem algo que você faça muito bem Então, quando você toma consciência desse talento Que às vezes, né? Você toma consciência desse talento por uma necessidade Fiquei desempregado ou algo assim Aí você vai perceber que, nossa, eu sou muito bom nisso Então, você tem essa percepção que eu tenho um talento para cozinhar Eu tenho um talento para fazer Sou uma artesã Aí sim, você vê uma oportunidade É a hora de você empreender É a hora de investir nisso, né? Nem todo empreendedor faz o que gosta Mas a maioria, né? Tipo assim, o empregado, o funcionário Ele geralmente não é... A gente não vê tanto fazer aquilo que ele sonha, que ele gosta Mas o empreendedor, ele já tem mais essa linha, né? De fazer aquilo que ele... Como você falou, aquele dom, aquele que ele despertou E viu que sabe fazer bem É porque a coisa tem que te dar prazer, né? Quando você empreende, tem que ser aquela coisa assim Poxa, eu estou fazendo porque eu quero Não é bem porque eu preciso Mas se eu quero é um sonho Esse é meu sonho, eu vou criar Aí você cria valor, você cria outras coisas na sua vida Para você poder, sim Você se dedica Eu digo que quando você empreende, você é uma pessoa apaixonada E o empreendedor não é aquele que entra às oito e sai às seis, né? Ele é aquele que fica o dia inteiro trabalhando Na realidade, o empreendedor, assim É aquela pessoa que tem um desejo de realizar e tem a coragem de fazer Bacana Porque isso é até interessante para pensar o que é ser um empreendedor Às vezes a pessoa quer fazer... Agora é moda, inclusive Ah, vou ser um empreendedor E é muito legal ser um empreendedor, investir nisso Mas eu preciso também entender que eu vou correr riscos Que eu vou entrar numa seara que talvez não seja tão fácil como parece de fora Porque a pessoa gosta, não significa que todo mundo vai gostar, né? Então tem que ter um cuidado também nesse empreendedor Exatamente, você falou uma coisa muito interessante Ele estava falando sobre necessidade, né? Muitas vezes eu entendo o meu talento Mas eu preciso procurar se tem alguém disposto a pagar por aquilo A pagar por ele Uma margem ali, né? Isso, aí eu enxergo a oportunidade Uma parcela boa O empreendedor é aquele que enxerga essa oportunidade Ele consegue ver e aí consigo ver no meu talento Ou na minha capacidade Ou nas pessoas que eu conheço Como suprir aquela necessidade dos outros E aí sim eu tenho a possibilidade de empreender E aí eu começo todo o trabalho O processo de avaliar o risco Me preparar para isso Me conhecer Conhecer como é que é a vida desse empreendedor É aquilo que você falou Peraí, eu já não vou ter mais hora para entrar E hora para sair Então começar a conhecer um pouco mais esse universo A Keila que canta é empreendedora, né? Vamos dizer assim? Menina, é verdade Como é que começou essa história? Então, isso já acontece desde criança Só que veio a ter a existência, né? Virar a existência Agora tem o quê? Um ano, né? Foi quando a gente começou a trabalhar A desenvolver o CD Mas eu já acompanho já desde a minha adolescência E quando chegou esse momento A gente identificou Que tinha chegado o tempo de Deus Para as nossas vidas, né? Só me gostei, você acha que compor, por exemplo É uma coisa que é espontânea sua Como você falou, desde a infância Isso Mas assim, essa parte de gravação, né? Que requer uma estrutura, uma equipe Não depende só de ti Exatamente, existe um planejamento Sai do teu controle Isso E também tem a questão do financiar tudo isso, né? Exatamente Que também envolve todo o empreendedor Você, para fazer um projeto que é o CD Tem que se dedicar também E a parte meio suja, assim, mais trabalhosa Existe um foco, existe um objetivo Um propósito para aquilo, né? Então, você vê, para você poder Hoje, você ser um empreendedor Você não vira um empreendedor de uma hora para a outra Existe Tem sempre um começo Tem uma base de tudo A gente vê você cantando E vai ser Ah, ela canta, né? Mas não vê aquele projeto Que foi de um ano Ou antes Exatamente Você está cantando um ano Mas é um projeto, né? Até o outro Durou um tempinho Exatamente Então, eu quero te convidar Para já vir aqui Cantar para a gente Vamos adorar o Senhor Com o sublime amor Jesus Teu nome é santo És poderoso Que em todo o universo És rei Não há como expressar Com palavras Como é grande o teu amor Atraiu-me além do véu Pra te encontrar E no santo dos santos Te adorar Imensurável és Majestoso Amor de Deus Sobre todas as nações E em todo o universo E em todo o universo Para sempre És vencedor Sublime amor Amor de Deus Sobre todas as nações E em todo o universo E no santo dos santos E no santo dos santos E no santo dos santos Maravilhoso Amor de Deus E no santo dos santos E no santo dos santos Atraiu-me além do bem Pra te encontrar No santo dos santos Te adorar Comparar o teu ex Majestoso Amor de Deus Sobre tantas nações E em todo o universo Tu era sempre vencedor Sobre meu amor Amor de Deus Sobre tantas nações E em todo o universo Tu era sempre vencedor Sobre meu amor Gente, hoje aqui no nosso artesanato A gente está às vezes acostumado a ver Mosaico Algumas coisas assim de reciclagem Mas hoje o nosso artesanato Está especialíssimo Gente, olha isso aqui A gente vai fazer aqui com a Alessandra Pérez A arte de fazer aqueles bebês Que chama ribole Realistas Parece de verdade Poxa, que bacana Obrigada por vir aqui Eu que agradeço Obrigada A gente está falando sobre empreendedorismo Sobre essa questão De estratégias Para ser um empreendedor Como foi que você começou Com esse trabalho? Na verdade Eu já sou formada Em artes plásticas Desde 1995 Aí fiz uma pós-graduação Depois fiz arquitetura e urbanismo E essa arte aqui É relativamente nova pra mim Mas como eu estava até comentando O talento é algo importante Quando Deus já te dá uma habilidade Então você consegue fazer com mais facilidade O trabalho Que Deus te chamou pra fazer Às vezes alguém está aí em casa E diz assim Nossa, acho impossível conseguir fazer uma coisa dessa Tem a questão das suas habilidades Não, impossível não é Impossível não é Impossível não é porque Nada impossível é Qualquer pessoa pode escrever Mas o talento vai dar o diferencial de ser um poeta Um escritor reconhecido Nessa questão Nessa questão Na parte de artes também Até na minha graduação Eu fiz um trabalho que são técnicas de desenho Para desenvolver o hemisfério cerebral direito Porque é possível acessar esse hemisfério E aí você consegue Profissão da prática Ter mais facilidade Ter a visão do artista Então assim É possível fazer arte É Mas o diferencial está no talento realmente Esse aqui você fez um curso Fiz Eu fiz um curso Para pegar a técnica Cada detalhe Isso Aí em cima dessa técnica A gente acaba desenvolvendo o nosso estilo A gente imprime O seu gentinho A nossa sensibilidade artística A forma mais fácil pra você De repente o material ou outro Você modifica Isso que eu acho bacana também Às vezes pensa assim Ah Não é de repente É uma coisa que você foi construindo Exato Com cursos Pós-graduação Como a irmã falou Pequenininha eu já pegava argila e modelava Modelava pianinho Modelava Já gostava da escultura em si Legal Então pronto E a parte de empreendedorismo também é interessante Que eu já fiz um curso do Empretec Que a gente falou de empreendedorismo Isso é interessante Descobrir Você foi estudando até sobre essa questão Isso Que você foi se descobrindo Que o meu objetivo também é fazer um curso online Para as pessoas que não estão no Rio de Janeiro Que tem interesse em conhecer E aqui você vai fazer E trabalhar com isso E trabalhar com isso O Brasil está aí No Brasil todo Levando também O seu trabalho Isso é muito bacana Que se multiplica A gente não tem nem noção Para onde vai Porque a gente também vai Para o canal do Youtube Vai para onde Deus levar Aí vai Então vamos lá para o nosso trabalho Olha só O material Vamos ler na tela Olha só A Alessandra trouxe para a gente aqui A lista do material É uma chupeta Estilete EVA e imã redondo pequeno Plumante Areia de aquário Feltro Cola de EVA Tesoura e lápis Agulha de implante Para o bebê reborn Cabelo para o bebê também E a gente vê aqui As peças De boneca Que é as perninhas A cabeça O bracinho E para o corpo Tem esse tecido Esse tecido Ele já é pronto? Ou você que confecciona também? Não Eu adquiro tudo Já está tudo pronto Para quem não conhece A gente adquire o molde O kit aliás Que é importado Todo o material aqui É original E é importado Então a gente adquire E dessa forma Pode ser vinil Vinil siliconado Vem soltinho Você escolhe a cor da pele Isso Aí com as tintas A gente vai dando cor Vai dando a cor E o aspecto De bebê de verdade Vamos fazer? Vamos Então o que nós vamos fazer primeiro? Hoje nós vamos Colocar a chupeta No bebê Nós vamos pegar um estilete E nós vamos recortar Essa Borrachinha Essa borrachinha Da chupeta Nós vamos utilizar Uma cola Deixa eu tirar melhor Uma sobrinha Tira né Senão fica distante Da boquinha do bebê Nós vamos colocar A cola aqui Essa cola Ela demora um pouco Mas é uma cola Que é bem em conta O valor É aquela de criança Que a gente compra Mantenha as coladas Isso Nós temos colas importadas Que elas são bem mais caras Mas essa aqui Dá o mesmo resultado Legal E a gente consegue Viabilizar O A questão de custos Nós vamos usar Imã Porque nesse bebezinho A gente não Abre a boquinha dele Como é no de silicone Então a gente vai utilizar Dois imãs Como já está aqui Nessa Aqui E o outro vai dentro Da boca do bebê Então eu trouxe um aqui Assim Para a gente poder Ver como é que vai ficar Tá A gente vai passar cola E colocar aqui dentro Do bebezinho também São dois imãs então Isso Então aqui a gente vai Colar o imã Isso Isso aqui tem que esperar secar Então eu já trouxe uma outra pronta Para a gente colocar aqui Nesse daqui nós também Vamos passar a cola E colar dentro Da boquinha do bebê É importante Verificar o lado correto Porque senão Ele não vai Grudar na boca E às vezes acontece A gente se distrai Porque é parecido Exatamente Você faz por encomenda O seu trabalho Faço A pessoa escolhe Todos os detalhes do bebê Ela pode mandar foto De um bebê Então Eu ainda não comecei Com o trabalho De um bebê Por semelhança Mas eu quero fazer Modelando Eu mesma Fazendo A modelagem Porque a gente acaba Escolhendo um molde Importa Aquele que é mais parecido Com o bebê E aí com as tintas A gente dá mais ainda A semelhança Ó Ele vai ficar assim Ai Saudade da minha bebê Eu costumo passar cola Dentro E já posicionar Aqui Deixa o secar assim Porque o imã Tá fazendo Segurando o outro Isso E aí ele fica Bem posicionado Onde eu quero Porque pode ser Que fique mais pra cima Que a gente coloca Dentro do bebê Ele pode mudar Uma coisa importante Também É Ser um molde original Porque hoje Tem muita pirataria E esses moldes Eles vão ao forno Eles acabam gerando Gases tóxicos E as pessoas Naquela Aquela vontade De pagar mais barato Né Pra vender mais barato Acabam fazendo A compra E a qualidade também Né Também Mas a saúde É muito importante Né A qualidade também A gente vê Uma diferença De qualidade Agora nós vamos ensinar A dar peso Peso pro bebê Quando Quem pegou aqui Viu né Que ele tem o peso De um bebê prematuro Esse daqui Então Dois e meio Mais dois e meio Isso Depende Eu por exemplo Nasci com treze e seiscentos Né Eu não fui prematura Minha filha foi por aí também Então a gente vai dar O peso conforme A gente achar Que tá viável Pra aquela Mas tem que ser Que não é Aquela boneca Que você pega Levinha Né Realmente Você pega E você sente Que é um Parece de verdade A intenção é essa Então até no peso A gente pode usar Areia de aquário Pra dar o pezinho Então a gente vai colocar Dessa forma aqui E nós vamos observando A necessidade Né A necessidade Eu costumo colocar Aqui assim ó Nessa altura Porque depois Vem o plumante Pra dar o acabamento Ó A gente bate bem Que é pra pegar bem Lá dentro Nos dedinhos Também é importante Esse material aqui Porque se nós utilizarmos Um material inadequado Ele pode dar fungo Ficar todo preto A perninha do bebê Depois Então tudo é importante Né Esses detalhezinhos Eu não vou fazer Todos Pra dar tempo Da gente mostrar Essa parte Dessas pecinhas Das pernas Braços Você compra Na internet Aqui Tem loja no Brasil Tem Já tem loja no Brasil Mas é tudo importado Também Eles importam Esse material Ou a gente mesmo Importa Lembrando que a gente Vai pagar A diferença Na importação Ao imposto Então esse aqui É o plumante Ó Nós vamos pegar O plumante E vamos colocar Dentro Da perninha Ó E aí vai segurar Também bem Né Isso É importante também A gente fazer um trabalho Com bom acabamento Né Ó Tem que colocar bem Ele pra dar A firmeza Da perninha Aqui São os detalhes Que vão fazendo A diferença No bebê O ideal aqui É a gente usar Uma cola quente Porque ela seca Mais rápido Uhum O que que eu faço Eu pego um feltro Ó Pego a perna Do bebê E recorto Uma basezinha aqui Como se fosse Uma tampinha Né Isso Pra Fechar Vedar Pra dar um acabamento Esse aqui não tá marcando muito Mas vamos lá E deixa tudo no lugar Né Isso Lembrando que Esse Esse bebê Claro que muitas crianças Gostam Mas tem que tomar um cuidado Porque não é um bebê Como Uma bonequinha comum Ele tem Às vezes O cabelinho mais sensível Se puxar Ele vai sair Com mais facilidade Então tem que ter um cuidado Como se fosse De um bebezinho Quase Quase né Ó A gente vai colocar ele Aqui Eu vou colocar Essa cola aqui mesmo Mas o ideal É colocar Uma cola quente Muitas pessoas Utilizam pra decorar Quarto né Sim Tem A gente vende Pra colecionadores Pra crianças né Que querem ter Um bebezinho desse E pra pessoas que gostam Tem muito adulto Que gosta Principalmente Os bebês por semelhança Que aí vai lembrar O netinho Vai lembrar O filhinho O gostinho do bebê Por semelhança É feito com o que? Com cerâmica? Não A maioria das pessoas Elas vão procurar Num banco de moldes No exterior E vão pegar o bebê Mais parecido Com aquele bebezinho Da foto E vão pintar De uma forma Que se assemelhe Entendi E a outra possibilidade Que é o que eu vou Começar a fazer Ó Sentindo Bem pesadinho É a outra possibilidade Existe um material Que a gente coloca Em cima Vai modelar a massa Vai colocar em cima E a gente vai dar Os detalhes Modelando Que é o que eu pretendo Fazer né Que dá uma modelagem Perfeito E aqui ó Eu fiz esse mesmo processo Eu coloquei um peso Até deixa eu pegar aqui Pra mostrar A gente coloca numa meia Numa meia calça Essa areia de aquário Ó De acordo com o peso Que a gente quiser dar Vai colocar aqui embaixo E depois a gente vem Com aquele mesmo Com esse mesmo plumante Pra dar o volume Tem até estabilidade né Colocando esse pezinho No fundo Exato Que daí ele já vai ficar Pode deixar ele mais molezinho Mais firmezinho De acordo com a vontade Da pessoa Nós utilizamos Este material aqui Pra segurar A perninha Ó A gente coloca aqui Nesse encaixe Encaixa aqui dentro Coloca Esse suportezinho Aqui pra trás É tipo um lacre né Aquele lacre de mala Isso Exatamente E depois a gente vai Cortar esse pedacinho E enfiar aqui pra dentro Do tecido Ó Ele vai ficar Assim Muito interessante Ó Pega aí Que já tá os pedaços Do corpo Aquilo que parecia Tão estranho Tão diferente Já começa a criar forma E não É A gente já vem vendo Que os mistérios Vão ficando mais Decifradozinho Bem Como é que tá nosso tempo Vamos lá A gente ainda tem um tempinho Então vamos lá Eu fico curiosa Com essa questão do cabelo Do cabelo É o seguinte Deixa eu pegar lá Tem a questão da pele Que você é tingida também Isso é pintada né A gente vai dando Camadas e camadas De tinta Até chegar Naquele resultado Que a gente quer E o cabelo também Você vai colocando Fio ou fio Isso ó Essa aqui eu deixei Sem cabelo Pra vocês verem Fica assim A bebê carequinha Isso a bebê carequinha Ainda tem alguns detalhes Pra dar mais o aspecto De bebê Depois nós vamos fazer Esse implante aqui E tem a sobrancelha né A sobrancelha pintada Ah Ó Entendi Mas também fica tão delicado Que é fiozinho por fiozinho Que você vai fazendo Se vocês observarem Deixa eu mostrar esse aqui Que eu deixei ele assim Pra que vocês pudessem ver Como é que fica Deixa eu tirar um pouquinho Esse já é carequinha Já é um pouquinho carequinha É A sobrancelha assim Desse jeito Caraquinha Deixa eu pegar ele aqui E essa cor de cabelo Mais douradinha né Não sei onde é que eu coloquei a escova Tá Mas olha aqui ó A gente vai implantando Essa aqui né Eu faço o desenho A mão Isso Eu faço o desenho aqui Dos fiozinhos a mão E depois eu venho implantando ó Fio a fio Pra dar Esse aspecto Ó Aqui Já é uma Uma penugemzinha Então A gente deixa mais espaçadinho Esse E pode ter aquele cabelo mais lisinho Cabelo mais ondulado Isso Isso Aí é de acordo com a vontade Da pessoa que tá adquirindo o bebê Ou a nossa Que tá fazendo o bebezinho Tá Você consegue mostrar pra mim Só um fiozinho desse Pra gente ver como é que você faz Ó Eu vou tirar aqui Mostrar aqui de perto Vou tirar uns fiozinhos aqui Que é docinho Pra mostrar aqui no cantinho Como é que funciona Que eu acho que é a parte mais Assim Diferente né Por exemplo assim De uma técnica mais específica Que seria essa parte do cabelo A gente utiliza agulhas Tem diversos tipos de agulhas A gente pode utilizar a agulha assim mesmo Ó Pode implantar direto Assim Ou utilizar um suportezinho Essa minha já tá até tortinha Porque ela quebra com facilidade Dependendo Se a gente Isso Às vezes o molde é mais firmezinho Ó Esse aqui é mais firmezinho A gente vai pegar o fio Tem também vários tipos de cabelo De cores Esse eu deixei aqui Ó A gente vai pegar o fio E tudo é comprado nessa mesma loja? Nem tudo a gente consegue Às vezes na mesma Mas aí a gente importa Uma coisa de um lugar Outra de outro E Quando tem no Brasil A gente compra aqui do Brasil mesmo Então esse aqui é o seguinte Tem um suportezinho aqui E tem o local Dessa pontinha Que é importante Porque se tiver virada a ponta Não entra fio Entendi A gente vai pegar Ó Vai colocar o fiozinho Pode pegar na ponta Vai ficar um implante de um único fio Uhum Ou pode pegar no meio Vai ficar um fio dobrado Que vai dar dois Então no Brasil Se utiliza muito esse de dois Mas dá pra fazer o de um também Só que tem que ter muito cuidado Pra que não Não saia depois E fique carequinha A gente vai colocar aqui Vai procurar o fiozinho Uhum E vai até o fim Vai colocando Nossa Um trabalho bem delicado, né? Muito cuidado Com precisão também, né? Isso E técnica Isso Aí depois você acerta o tamanho? É isso? Isso Deixa eu pegar aqui Ó Tem algumas também Que elas colocam direto assim, ó Coloca direto Uhum Vários fiozinhos ali E vai Colocando Se colocar virado Já não vai dar o mesmo resultado, ó Então pronto Tá aí A Alessandra mostrando aqui todas as técnicas Depois a gente vem com Mostrando a pele, né? Outro dia Exatamente Obrigada, viu? Eu que agradeço E aqui empreendendo A gente falando aqui Sobre as estratégias Pra ser um empreendedor E você estudou Estudou Estudei Vamos aqui pra sala Pra gente conversar Voltar a conversar Sobre o nosso tema Quais são os pontos básicos Para o empreendedor Ele deve Se atentar Antes de abrir, né? Uma empresa Um negócio Fazer aquilo que ele A gente tá falando Sonha Eu trabalho Tem 18 anos Tem 18 anos que eu trabalho Capacitando empreendedores Já rodei aí Ela falou do empretec Eu trabalho há 18 anos Treino São mais de 4 mil pessoas Que eu já treinei E que eu tenho percebido E que eu posso tirar de experiência Desses 18 anos Eu vejo três coisas São muito importantes Primeiro A pessoa se conhecer Conhecer suas capacidades Suas dificuldades Suas forças Suas fraquezas Tem pessoas que não gostam de vender Eu quero empreender Mas eu tenho dificuldade De vender De me comunicar com as pessoas Tem pessoas que tem dificuldade Tem facilidade de se comunicar Mas, por exemplo Tem dificuldade de se planejar Se organizar Manter um planejamento Então, se conhecer É a primeira parte Segunda parte Eu acredito que é você Organizar bem Como que esse negócio Vai funcionar Porque uma coisa Como foi Como maravilhosa A técnica dela A capacidade dela Em fazer Ela é realmente uma artista Muitas pessoas Tem habilidade No que fazem Mas eu preciso Transformar isso Num negócio Eu tenho que saber Como que eu vou Produzir em escala O custo Quanto que é o custo Quanto que eu vou vender Quem é o meu público Isso tudo é um negócio E a terceira coisa Que aí eu falo mais Do público-alvo É o mercado Onde eu vou colocar Para vender isso Porque às vezes Eu tenho uma ideia Muito boa Eu tenho um produto Muito bom Mas funciona num lugar E não funciona em outro Ou então não chega Para ninguém Você não está conseguindo Comunicar Que você está fazendo Alguma coisa Isso tudo está no mercado Entender o mercado Entender o que o público Espera Como o público espera Quanto ele está disposto A pagar Por exemplo A boneca dela A boneca que não é Diferente de umas bonecas Que vende em lojas Vai ter um curso maior Tem um público Que compra da loja E tem um público Que compra o tipo De boneca dela É um valor agregado Porque é atesanal Público Ela não consegue vender Então esses são Os três pontos básicos Que eu preciso pensar Ao montar um negócio Se eu estou preparado Para isso Se eu organizei O meu negócio Para isso E se o mercado Está disposto Para isso Acho que isso já Facilita um pouco Sobre essa questão Porque não basta Fazer acontecer Como é esse projeto Anterior Quanto tempo Tem tempo Um tempo determinado Pessoas que eu posso Como você falou Eu lido Já tenho experiência De dar cursos E tal É até bacana A gente falar Para as pessoas Que estão em casa Procurar ajuda Como é que eu posso Começar De uma forma bacana Adequada Sabe Se me lançasse De qualquer jeito Olha Eu parto do princípio Que você Tem profissionais Igual o Fábio O Ipretex Sebrae Que eles já te ajudam Eu sempre penso Que é muito importante A pessoa Antes de empreender Ele ver Como é que É o negócio A área Que ele quer entrar Ele fazer Sabe por quê? A estratégia A gente já tem Estratégia dentro da gente Você quando criança Eu vi que ele falando Quando criança Você quer uma bicicleta Você inconscientemente Você cria uma estratégia Para poder pedir a bicicleta Você quer Olha quais são As bicicletas que tem Então você está criando Estratégia Nós somos Deus O maior estrategista Que a gente sabe A gente acredita nele Então é muito importante Mas muito interessante Você falar de Deus Que a gente fala de Jesus Ele quando ele procurou Os discípulos Ele foi vindo Estratégia Dons Ele não pegou Todo mundo igual Ele não escolheu Todo mundo igual Ele pegou Um pescador Publicano Cada um tinha Uma habilidade ali Diferente Bacana Não E isso é importante Porque se Deus Usa estratégia Porque a gente vai Simplesmente se lançar Não Então você vai montar Um negócio Você vai fazer Um plano de negócios Você tem que fazer Um plano de ação Mesmo que seja Uma coisa simples Um papel Uma caneta Você se planejar Olha o que eu quero É muito importante Você saber O que você quer E os recursos Para isso Aí você vê Exatamente isso Que recursos Eu tenho Que nem a Alessandra Falou O talento Que ela tem Mas para ela se lançar Nisso Ela fez arquitetura Urbanismo Escola de artes Investiu Investiu É importante você Conhecer o que você quer A área que você quer Eu me lembro Quando eu era Eu trabalhei 26 anos No banco A gente estava até Conversando aqui 26 anos no banco E eu Simplesmente eu vi Que eu tinha um talento De ajudar as pessoas A ficarem Com uma situação financeira Muito boa Ficarem bem de vida Aí eu falei Poxa Se eu ajudei tantos clientes Por que eu não posso fazer isso Para a população E é uma coisa legal Porque eu vi um talento Em mim De fazer E hoje é muito legal isso Então você estudar Seu mercado Seu negócio Seu público E detalhe Que ele falou Ter coragem Coragem é tudo Tem que ter fé É o principal E fé É acreditar Tentar Bacana Daqui a pouco a gente volta Com mais Espósito e Minha A gente terminou o último bloco Falando sobre a questão Da fé Fé Acreditar Não ter medo Para fazer acontecer Aquele sonho Tão projetado Tão De repente Estudado E colocado Escrito Várias vezes E eu acho interessante O que você falou Fala para a gente Como é Que é Que o pessoal Te procura Muitas pessoas me procuram Para montar um negócio E quer informações Quer saber o que tem que fazer Mas elas falam assim Fábio eu tenho essa ideia aqui Mas o que eu tenho que fazer Para não dar errado E na realidade O foco não é não dar errado Se não fizer nada Já não deu errado O que você tem O foco é O que eu tenho que fazer Para dar certo E eu sempre falo assim É muito mais fácil Errar no papel Pega o papel Começa a planejar no papel E se eu Comprar os produtos Para esse preço Quanto que eu vou ter que vender Eu posso descobrir isso no papel E se eu for alugar Aquela loja Quanto que vai custar O aluguel daquela loja Quantos funcionários Eu vou ter Estudar os lugares Para parar e ver Isso tudo eu posso fazer Inclusive sem dinheiro Tem uma pesquisa que fala Que assim 34% das pessoas Dizem que a maior dificuldade Para montar um negócio É porque não tem dinheiro Aí eu pergunto Para essas pessoas assim Mas já escreveu no papel O que você quer Já fez uma pesquisa de mercado Já desenvolveu um plano de negócio Que para isso tudo Não precisa de dinheiro Não Mas aí eu encontro Um paradigma É um grande pontapé Eu encontro um paradigma Para não fazer Ah eu não tenho dinheiro Eu não vou fazer nada Não faça Entra na internet Vai lá no Google Bota lá Plano de negócio Vai sair vários modelos Que você pode baixar Você pode imprimir Você pode preencher Tem dicas Tem informações Sobre livros Pequenos cursos A curiosidade É algo fundamental Para um empreendedor Ele tem que ser Aquele forçador Curioso Eu acho interessante Uma das pessoas Que me veio logo a mente Quando a gente viu Quando eu vi esse tema Foi o Walt Disney Que ele começou assim Do zero Não tinha nada Uma garagem Walt Disney Que nem jogos Começaram numa garagem É verdade E é aquele cara Que gostava Tinha habilidade para desenhar E era sonhador Ao extremo Mais que sonhador Queria fazer os outros sonharem Mais que sonhador O empreendedor É aquele que sonha E tem a coragem De realizar Acredita que pode fazer Virar real Porque uma cultura Até brasileira Nós temos muito medo Do fracasso Só que eu sempre falo isso Para as pessoas Qual é o maior fracasso? É fazer e dar errado Onde eu posso tirar Até uma experiência Ou simplesmente não fazer Sempre vai ter um aprendizado O maior erro é não fazer Então se empenhe Se prepare Mas faça Com prudência Faça Com prudência Com responsabilidade Mas faça A gente vê que a gente tem Uma gama de coisas No mundo inteiro Tanta coisa nova Surgindo Quando a gente pensa Não tem mais nada Para acontecer Aí vem um aplicativo novo Algo novo Que vira um negócio Que vai para a bolsa Que estoura Por causa de uma ideia Como é que eu posso Verificar essa Como é que chama-se Essa brecha De criação Como é que eu chego Nesses Nesses extremos Nesses segredos É O que eu digo Não tem segredo Tem você realmente Acreditar Tem você ter uma paixão Tem você ter uma visão Visão Acho que a palavra é isso Uma visão Uma visão Você vê Eu falei de talento A Alessandra também falou De talento Você sabe que Seu talento É bom E você vê Tem a visão Que o outro ali Quer comprar Esse talento de mim Ou que eu posso Transformar o mundo E geralmente Os maiores As maiores Empresas Líderes Montaram suas empresas Não foi por dinheiro Eles criaram um valor Que não era o dinheiro Então Essa ideia Né Esse valor Isso que você está criando Essa transformação Isso sim Que vai fazer você agir Você se arriscar Você ter coragem Sabe Você cavucar Você procurar É aqui que eu vejo Não sei o que Chega no Google Hoje tem o Google Antigamente a gente Vinha em Ciclopédia Hoje é muito mais fácil Eu quero saber Isso que põe Aí você tem hoje Medo de colocar Alguém copiar a tua ideia Que não sabe Tem nuvem Eu acho interessante Em relação aqui A Keila Eu vi uma pessoa Ela escreveu um livro E ela terminou E ela estava Já na parte da revisão E ela ficou assim Ah é tão angustiada Porque parecia Que já tinha muita coisa Ultrapassada da ideia E ela já mudou Depois que ela escreve Porque geralmente Escreve um livro Um ano E ela já estava diferente Daquilo que ela escreveu Ela falou Não ponto Eu tenho que parar E acreditar Que essa minha realidade Vai ser bacana E vai Por exemplo você Quando escreve uma música Deve ter aquelas aflições Ah mas será que todo mundo Vai gostar Será que passa essa mensagem Será que não sou eu Que estou vendo Essas questões Tem por quê Porque a mídia O comércio hoje Ele olha muito aquela questão Assim Poxa tem que ver Se é uma música Que vai vender Existe isso Querendo ou não A gente compõe uma música Tem toda uma história Por trás Mas quando você chega lá Para o produtor Olha essa música Corre esse risco É linda Talvez essa música É linda Mas talvez não vai surtir Aquele efeito Entendeu Eles querem às vezes Aquela música mais chiclete Que é fácil de cantar Olha isso aqui Vai pegar na cabeça Todo mundo ouviu Já está segurando A música na cabeça E também assim Eu queria até acrescentar Um outro ponto Que diante do momento atual Que a gente tem vivido Nesse momento de crise Muitas pessoas Elas estão encontrando Nessa oportunidade Estão abrindo negócios Que nunca nem se ouviu falar Exatamente Eu acho isso muito interessante Tenho visto aí Coisas surgindo Nossa gente É tão simples E as pessoas estão Por exemplo, eu nunca tinha visto Lá em São José Onde eu moro Começou um boom Daqueles bolos caseiros Que antigamente Só padaria tinha E não era com gosto de casa E agora Elas abriram loja Que é especializada Só com bolo Aí você vai lá Não tem refrigerante Não tem suco Só tem o que? Bolo É bolo E quanto sabor? Dez Com tantas coberturas? Cinco E ponto É isso que ela faz Mas aí Aquela pergunta que você fez Como enxergar Essas oportunidades? Todo negócio Ele precisa Toda oportunidade Melhor dizendo Ela surge da insatisfação De alguém Alguém está insatisfeito Com aquilo A gente fala da concorrência Mudou drasticamente A maneira de locomoção Inclusive com os taxistas Com tudo Por quê? Porque alguém estava insatisfeito Falou Não, a gente pode fazer De uma forma melhor Alguém estava insatisfeito Com os bolos E não Peraí Eu posso fazer melhor isso? Não é tão difícil Fazer um bolo Não, exatamente Então se eu olhar Para as pessoas que convivem Para o mercado que eu quero E olhar as insatisfações Desse mercado O que poderia ser melhor? O que falta aqui? E aí eu começo a enxergar As oportunidades Eu começo a enxergar Peraí Isso pode ser um negócio E aí eu vou viabilizar ou não Eu vou fazer o planejamento Para ver se isso é viável Porque talvez seja uma insatisfação De uma parcela pequena De pessoas Que não Que não tem condições De bancar Todo o empreendimento Ah, por exemplo Alguém tem uma máquina De datilografia em casa Tem insatisfação De consertar uma máquina daquela Mas isso não pode virar Um negócio hoje Porque o mercado É muito pequeno Então eu pego a insatisfação Vou para o mercado Checo Se tem um mercado Disposto a pagar Aí eu monto um negócio A partir disso Tem coisas Alguns negócios Que eu tenho menos risco De dar errado Existe isso? Ah, tem as franquias Digamos assim Eu acho que a franquia É um caminho Que você pode seguir Qual a diferença Da franquia De um negócio Que eu vou abrir Do zero? A franquia Ele já te dá Praticamente mastigado Com todo o seu plano De negócios Plano de ação Ele já faz a pesquisa De mercado para você Ele já vê o local Para você Então todo aquele trabalho Que o Fábio falou Que você teria que ter antes Ele já te ajuda Já te dá Tanto mais você paga Por isso Não é de graça E tem um custo Tem um custo maior Então o outro Você se arriscaria mais Um investimento maior Exatamente Um investimento maior A franquia Você está adquirindo Know-how de alguém Que expertise daquilo Mas mesmo assim Eles fazem muito por você Mas isso Dentro das características Empreendedoras Uma das características Do empreendedor É buscar informações Então mesmo que você Vai adquirir uma Uma franquia Busque informações Queira saber Converse com outros Franqueados Existe a lei Da franquia Então tem a Circular de oferta De franquia Tem revista de franquia Precisa informar Tem a ABF Associação Brasileira De franquias Onde eles inclusive Classificam as melhores Franquias E o risco Como você estava falando Ele está relacionado Com quanto eu estou disposto A investir Com a possibilidade de perder Talvez uma pessoa Esteja disposta A investir Dois mil reais Com a possibilidade de perder Ok, isso é empreender Então eu posso empreender Com dois mil Talvez outra seja disposta A investir cem Aí que está cada um Como é que é o risco Quanto que eu estou disposto A investir Com a possibilidade de perder Ou seja, o risco É uma coisa muito pessoal É Muito pessoal E a gente sabe Que tem muitas empresas Que abrem e fecham Qual é esse número Esse percentual Como é que está aí 46% das empresas Que abrem no Brasil Fecham no primeiro ano Quase metade Nossa E aí tem um dado Até do Empretec Foi feita uma pesquisa Com pessoas que se preparam Fazem um plano de negócio E entram no mercado Diminui bastante Só 7% quebra Essas empresas Que tiveram um trabalho Se prepararam antes Antes de acontecer É o papel acadêmico Isso O empreendedor se preparou E preparou Interessante isso Muito bacana isso Então a maioria que quebra É porque Não se planejou Não olhou Não estudou E dentro do porquê quebrou O índice número um É a falta de capital de giro O que é isso? Eu tinha 20 mil Para montar um negócio Fiz todas as contas Eu precisava de 19 Ah, está tudo resolvido Não, não está Porque quando você abrir A sua empresa Vai precisar de dinheiro Para bancar o fornecedor Até vender Pagar o aluguel Funcionários Então você precisa De um capital Para o negócio funcionar Até ele entrar no ritmo Os clientes Conhecerem o teu negócio E começar a funcionar E muitas pessoas Não se preparam para isso E aí quebram Em menos de um ano É o planejamento financeiro De curto prazo E de longo prazo Você tem que saber O quanto precisa Esse meu negócio O quanto eu vou precisar Para poder realmente montar A falta dos custos variáveis Fixos Que está tudo isso embutido E às vezes você pegar Um papelzinho e caneta Você escrever Isso já vai te dar uma noção Vale a pena eu entrar ou não? Uma das coisas que a gente não comentou É aquela questão do custo Da mão de obra também Porque dependendo do que for Se a mão de obra for especializada E você pensar num salário tal Para X De repente esse salário Não está de acordo E se você não estudou isso E os encargos Você não encontra pessoas boas Para trabalhar Você não encontra bons profissionais Não consegue pagar E empreender no Brasil Tem todos os encargos Então quando você contrata uma pessoa Por mais que você seja Uma empresa simples E tal Você vai pagar entre 40% e 60% De encargos sobre salário Então uma pessoa que ganha mil Na realidade você vai pagar Quase mil e quinhentos reais Custo para ver a empresa Enfim São muitos O tipo de tributação também Que a empresa vai ser regida Qual o regime de tributação Isso é muito importante Que isso Mas se a pessoa estudou tudo isso É quase certo Se der certo 7% É muito grande A probabilidade de der certo Agora você está falando Estudo Parece difícil Não parece? Não é difícil É trabalhoso Mas se a pessoa tem uma visão Tem um sonho E tem coragem de realizar Ela vai passar Pelas etapas desse trabalho É bacana isso É muito difícil Se você está disposto Sonha Tem que estar também Aberto para isso Para esse tempo De dedicação E tem que amar Fazer com amor Paixão E quando você vê Acontece E Deus te abençoe Vai dar tudo certo Não sai daí Olha só A nossa artesã A Alessandra Pérez Fez para a gente Está aqui o bebezinho Está até cheiroso Gente Parece realmente de verdade Você cuida com tanto amor Pena que não aparecem os fiozinhos Aqui dos cílios Que a câmera não consegue pegar Porque é muito fininho Mas é lindo Parabéns Muito obrigada E quem tiver interesse Em participar do curso online Já pode entrar em contato Que eu vou fazer uma pré-lista Para empreender nessa arte Está vendo Gostou do trabalho Pode funcionar também para você Obrigada Eu que agradeço Amém Vou aqui para me despedir Dos nossos convidados Também agradecendo O Wilton O Fábio E também A Keila Muito obrigada Pela participação de vocês Muito obrigado Deus abençoe grandemente Continuemos sonhando Colocando sonhos diante do Senhor Isso E eu creio que ele vai conduzindo Ele nos dá força Ele conduz na maior maneira Coragem É verdade Para a gente vencer Faz infinitamente mais Busque no Senhor Vamos para cá Para a música Um grande beijo Para você que está em casa Deus te abençoe E continue Na Boas Novas O meu passado O meu passado O meu presente O meu futuro Nada pode me afastar O meu passado Foi apagado Em meu presente Eu escolho obedecer Oh, 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 oh O meu futuro em Tuas mãos está Tuas promessas em mim Não abro mão de tudo que conquistou Por minha cruz, Jesus Estou certo Que nem a morte, nem a vida, nem os sonhos principados Poderão me afastar do Teu amor Jesus, muito certo Que nem angústia ou tribulação Fome ou perseguição Oh, 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 oh O meu futuro em Tuas mãos está Tuas promessas em mim Não abro mão de tudo que conquistou Qual minha cruz, Jesus Jesus, muito certo Que nem a morte, nem a vida, nem os anjos principados Poderão me afastar do Teu amor Jesus, muito certo Que nem angústia ou tribulação Fome ou perseguição